Música Show de bola Vamos lá Para cá né Alexandre XRE300 Aqui o nosso amigo Pedro Laranja Mecânica Com a moto do J.Fábio Lá de Aracaju E aí, vai matar a saudade da Tenebrosa? Vai matar a saudade da Tenebrosa Só não é laranja Não é laranja Tem que ser bolinha aqui Aí É porque é para lá É para sair para lá Aquela paradinha no Lindo, né? É, no Lindo A ronda é trocada É, a ronda é trocada É, a ronda é nova, né? A buzina com a seta Ele foi ligar a seta e botou a buzina Estamos aqui em Jaboatão dos Guararapes E vamos ali no parque Lindo Tchau Aí o Fábio Tá gamado aí na 500X 500X é uma moto arretada, velho Quando eu tinha a XRE300 O meu sonho de consumo era ela A 500X Mas a ronda As lojas da ronda, né? Não facilitam Eles avaliavam sua moto usada muito baixo Muito baixo mesmo E a deles, né? Não baixa o preço nem a pau Aí Aí Desse jeito eu não Não migrei para a 500X Nem a 500X Nem a ANC Desse jeito eu não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As mais novas não tem, as motos. E aí, você já é inscrito no canal? Se não for inscrito, se puder ajudar, se inscreve e deixa o seu joinha. Se inscreva também no canal do Laranja Mecânica e no J.Fábio. Galera, gente boa, viu? Não, aqui é demorado. É aqui do lado e essa ferramenta aqui do lado. É aqui do lado e essa ferramenta aqui do lado. E essa ferramenta aí. E aí, você já é inscrito no J.Fábio. E aí, você já é inscrito no J.Fábio. Bom demais, cara. Passear de moto com os amigos. É a noite com uma temperatura agradável. E aí, você já é inscrito no J.Fábio. E aí, você já é inscrito no J.Fábio. O J.Fábio veio com a esposa passeando de Aracaju em Sergipe. O J.Fábio cruzou o estado de Alagoas e veio aqui para Recife. E aí, você já é inscrito no J.Fábio. E aí, você já é inscrito no J.Fábio. Tô achando que eu vou pegar amarelo Pegou não Lá na frente já piscou Pegou amarelo aqui Pegou amarelo aqui Estamos na hora de boa viagem E aí E aí Ei, se é bom o cara ser alto, o cara manobra fácil fácil Cada alto é outra coisa E aí, turma Essa aqui é uma vaca gorda Aprovada? Pode passar o documento pra ele E aí E aí a Tenerê parece que ainda é mais um pouquinho mais alto que a XRE E também tem a questão do banco, o banco dela é mais largo, aí você também atrapalha A XREL tem um banco que vai afinando, aí isso ajuda a você esticar a perna Essa aqui também Essa aqui me ajuda Aqui, é largo aqui Aqui é uma poltrona, aí aqui vai afinando Aí quando eu vou parar no Sinal, aí eu já desloco o corpo pra frente Aí depois quando tá em viagem, aí eu desloco pra trás, que aqui é mais confortável É só fazão, é Essa é com a facada, eu já coloquei um, né Alarme tocando aqui Você vira o capacete, segura a máscara E aí Opa, batei a saudade da minha, né Temperatura agradável aqui, é bom demais A Tentupa aí não é na loja Eu gostava dela, era legal Agora pras aventuras, off-road é melhor aqui É, sem dúvida É o que eu tava falando pra ele, no off ali não vai ser loja Não é a mesma coisa não, é Eu batei, mesmo assim ficou... Mesmo assim ficou off Porque assim, o que acontece? Tu regulou a traseira também dela? Já regulei também Só que o que acontece? Se eu rebaixar muito Descer muito, a regulagem, ela fica fofoando No caso de que ela esteja no baú do lateral E aliás ela fica ficando empada assim, ela toca assim E ele tá falando que se baixar muito a suspensão, a ferragem bate no pneu Eu achei bem macia O pessoal disse que ela é dura, mas... Ela tá bem macia assim, eu acho que eu vou dar uma... Pelo menos mais um nível Até porque eu vou botar carga, vou viajar, não sei o que Vou deixar ela mais durinha um pouco Mas tá com peso, né? É Mas eu gostei Mas tu gostou? Aprovou? A 500X é boa pra viajar, viu? Muito boa A 500X é boa pra viajar, viu? Muito boa Eu tô achando ela muito econômica, pô Eu tô fazendo 27 às vezes, 26, 27, 25, mas o menos é 25 até agora Na assuntaria eu pego muito trans, aqui tem muita engarrafamento Mas nós estamos fazendo 20 agora Tá fazendo 20? É mesmo Tá louco Pesado e a velocidade é o que? Mas tu fizesse 20 nessa viagem, né? Ah Caramba Poxa, mas eu achava que ela fazia mais Cara, de todo mundo faz mais do que a minha, não sei o que Eu não fazia bem mais A minha chegava a fazer 30 às vezes Não A minha... Mas tu tá fazendo 20 Km com letro Na viagem A Tenerê 250 Talvez precise fazer alguma manutenção É isso aí, valeu Deixa o seu like Se inscreva E fui Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau